Música Estamos aqui com o prefeito Jaime Cruz de Vinhedo, que está aqui na Santa Casa realizando o mutirão de pintura. Prefeito, como está o movimento aqui, o que está acontecendo? Explica um pouquinho para a gente. Esse movimento nasceu da ideia, literalmente do povo. As paróquias, mas eu mostrei São Bento, o padre Sérgio, o padre Júlio, o padre Lima, o Dom Paulo. Então nós temos hoje mais de 100 voluntários aqui nessa ação, que é simbólica. É uma pintura, aliás, em 24 horas nós vamos pintar a Santa Casa pelo lado de fora. É uma ação simbólica, mas isso mostra que a Santa Casa é do povo. A nova Santa Casa será literalmente do povo. Soma-se a mais de 4 milhões e meio que nós já investimos aqui. Então é uma ação maravilhosa. É de emocionar quando você vê os voluntários, nós. E eu hoje aqui não sou prefeito, eu sou mais um viendense. Somos mais um pela Santa Casa de Vinhedo. E aí Legenda Adriana Zanotto